Existe uma trend no TikTok de coisas que são apenas para mulheres e gays. Hoje a gente vai analisar e ver se a gente concorda ou não, né? Já que a gente é gay, então a gente vai saber se serve pra gente ou não essas coisas. Você sabia disso? Pois se você não for nenhum dos dois, você pare agora! Você veja nesse vídeo e você pare, senão a polícia das gays vai bater na sua casa. Oi, eu sou a Tata, e I'm Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E nós somos o Dragbox. É, gata, mais um conteúdo nascendo nesse canal. Conta pra gente, Tata, uma coisa que só mulheres e gays podem fazer. Gostar de música pop? Acho que é só de mulheres e gays. Tava pensando aqui, eu tava buscando bem na mente. Se um homem hétero gostar de música pop, não pode? Eu acho que existe, mas eu acho que é uma quantidade muito pouca de homem hétero. Não pode, eu não estou com a Lady Gaga. Sabe o que que é? Sabe o que que eu vou começar? Você já me cutuca no começo, eu já vou dar uma lacrada. Sabe o que que é? Porque as músicas de cantoras pop não retratam a realidade dos homens hétero cis. Por isso que eles vão pra um sertanejo, pra um rap, pra uma música, pra um rock. Uma música que retrata mais a sua realidade. As divas pop estão para nós, assim como o Mar Vermelho estava pra Moisés. Eu nunca sei quem foi que abriu o bar. Eu também não sei, foi o Mar Vermelho que abriu? Sei lá, dos... Não, mas é sério, eu acho que tipo assim, eles não tem essa identificação, porque não sei, não é feito pra eles, aí eles não vão. Mas tem gente que gosta, eu já vi gente que malha ouvindo o Judas, Lady Gaga, uns hétero. Que vai pro banheiro. Aí ela fala, ah, hétero não pode, e depois ela me critica. Mas o que você acha? E você? Não, eu acho que assim, é lógico que tem todo um estereótipo, né? Mas, óbvio que algumas afinidades realmente, gays e mulheres geralmente abraçam mais do que um homem hétero. Que, né, aquela coisa mais do patriarcado. Até porque também tem a questão de se o homem cis hétero fazer aquilo, ele vai ser visto como mulherzinha. E pra sociedade isso é horrível, porque tudo que é feminino geralmente é pejorativo, né? Então tem essa coisa da militância também, mas hoje o intuito é rico, esse vídeo. Antes de mais ouvidos, vocês pegaram a referência da gente hoje, que a gente tá de Mike Wazowski e Sully, do Moços S.A. Moços S.A. Bota, Sibeli, aqui o negócio do Moisés, era a cara da Olive, assim, pá, igual o Mike Wazowski. Não tô de Lady Gaga, eu vou mostrar que só gays podem gostar de Lady Gaga e mulheres. Aí quando eu falo, você me critica, né? Aí você tá literalmente colocando meu povo. Bom, gente, então vamos ver aqui. Já deixa seu like, tá? Que é muito importante. Vamos ver o que esse povo tem a dizer. Ah, blá, blá, queen. Coisas que são para mulheres e... Parte 4. Olha aí a mãozinha, assim, que ódio. Paul Beats. O seu paladar não aguenta uma cerveja de verdade, tal qual um homem? Ainda pede a Tropical junto com um canudinho. Tipo, aí, gente. Que fofinho, que mais é? Outra coisa, que é só para gays e mulheres, drink. Drink com frutas, caipirinha... Drinks divertidos. Não, caipirinha de limão, beleza. Agora, drink com frutas vermelhas... É. Só gay e mulher. Se você é cis-homem hétero... Cis-homem hétero é uma nova expressão. Homem cis-hétero vai pedir uma caipirinha com pouco açúcar, hein? Não vai encher de açúcar na caipirinha, não. Pede um whisky, pede uma cerveja, bem gelada, trincando, né? É. Meu Deus. Ai, me vê uma caipirinha de saquê de frutas vermelhas. De seriguela. Ah, por favor, né? Então ele é? É. É. Ó, gente, antes que vocês... Com certeza vai aparecer algum homem hétero falando... Ai, vocês... Gente, é brincadeira, tá? No fim, você pode fazer o que você quiser. É, você é homem hétero. Você faz o que você quiser. Cuidado, hein? Eco bag, gente. Eu não sei nem muito o que falar, mas... E outra, Skolbit tem o teu alcoólico maior do que cerveja, tá? Mas é porque tem o gostinho de... É, mas mesmo assim... Mas o teu alcoólico é mais forte. Tem coisa mais gay do que ver um homem usando eco bag. Se você é um homem hétero e está usando eco bag, saiba que você não fica com ninguém, porque as garotas acham que você... Só quem se preocupa com o meio ambiente é mulheres e gays, gente. E homens cis hétero não se preocupam. Estão aí poluindo os bilionários, ó. Estão nem aí, entendeu? Então, só quem se preocupa é a gente mesmo. É a gente. Você sai de eco bag na rua? Só no mercado, só no mercado. Ué, eu vou sair em todo canto de eco bag? Tem gente que monta look de eco bag, vai pra rua de eco bag. Ah, não, mas aí tem que ser um pouco cirandeiro também. Tem, é um pouco cirandeiro. É isso. Aí o povo nos comentários, eu uso no eco bag pra ir pra faculdade. Você provavelmente é de humanas, não é? Fala a verdade. Você faz história na USP, não faz? Cachorro de pequeno porte. Você quer colocar no seu eco bag pra ir passear no centro junto? Resolver pra madame? Porque me desculpem, mas homem, pra mim, anda com cachorro que tem que usar a focinheira pra não sair atacando os outros. O mais afeminado que um homem vai ter é um golden retriever. Ó, um golden até vai, é. Mas golden já acha um pouco também... Não sei. Casal de gay, casal de sapatão. Um golden. Vou deixar aqui uma crítica. Uma coisa que eu não gosto é que o homem hétero adora ter esses cachorros, tipo assim, valentes, essas coisas. E eu sou contra os que não cuidam direito. Porque esses cachorros que a menina fala brincando que tem que usar a focinheira, mas tem que cuidar direito. Não pode deixar em situação precária, não, entendeu? Você, se for homem hétero, você tiver cachorro que precisa de cuidado, você cuida dele direito. Olha, temos a Luísa Mel aqui hoje. Tem mesmo. A Luísa Mel pra proteger os animais e os humanos, entendeu? Porque se acontece alguma coisa, a culpa é do dono, né? Do animal, não. Cachorrinho? Acho que você tá no time errado. Nubank? Meu amor. Nubank? Essa foi especial. Itaú. Banco do Brasil, o que seja. Você quer ter o cartão da Roxinho pra colocar nossa carteira ali? Que mico. Gente, não tem. O pior, gente, que quando eu tive acesso à Nubank, na época, eu achava muito bonitinho o cartão Roxinho, vou medir pra você isso. É uma coisa, né? Eu achava muito bonitinho. Uma banhão, assim, uma coisa mais afeminada, eu acho. O cartão roxo. Inclusive, se você tá assistindo e você for mulher ou for gay, ou se você for homem hétero também, vamos fazer uma tabelinha aí nos comentários pra saber o que você marcou e o que você não marcou, tá bom? É porque você vê o cartão da Caixa azul, o cartão do Banco do Brasil amarelo, né? Que mais? Não conheço mais cartões, mas muitos aí. Aí o Roxinho, ó. Sabe o que eu vou fazer? A gente tem escrito aqui essas listinhas. Eu vou deixar na descrição, aí você vai copiar. Enquanto você for assistindo o vídeo, você vai marcando e você bota nos comentários. Pra gente saber quantos pontos você fez. A razão. Insegurança. Ai, você quer se juntar com seus bests pra ficar comentando que você tá com gordurinho em todo lugar e tá se sentindo mal? Que a gente demorou pra te responder? Meu filho, vai capinar um lote. Tanta coisa pra você fazer de homem, você quer ficar... Ai, vira homem, sabe? Coloca testosterona nesse corpo. E é isso. Um beijão. De novo, gente, ela tá ironizando, mas é muito engraçado ela falar isso. Que rojo! Mas realmente, pensando assim na problemática da coisa, tem muito homem cisétero que realmente não coloca pra fora seus sentimentos. Não se permite. Com medo de ser julgado, né? Acaba que a gente gera uma grande reflexão aqui nesse vídeo, mesmo sendo de humor. Olha! Que lá... Eu tô amando essa trend. Das que a gente gravou, essa é uma das minhas preferidas. Coisas que são só pra mulheres e gays. Vocês não acharam que eu ia ficar de... Homens não. Eu adoro isso. Ser homens... Mulheres e gays. Homens não. Número 1. Fazer transporte na academia. É, eu faço. Não é elíptico isso? É transporte. Tem vários nomes. Eu chamo de elíptico. Quer dizer que isso é coisa de mulher e gay? Você já viu algum homem cisante fazendo? Já, bebê. Alguns que eu vejo lá na academia e eu olho assim, será que esse é um hétero? Tudo gay. Quando eles estão assim, ah! É tudo gay os que fazem isso. Imagina que um hétero vai ficar fazendo esse movimentinho aqui na academia? Jamais. Inclusive, eu vi no Twitter esses dias um povo hétero, tipo, tirando onda de cardio. Como se o homem hétero não fizesse cardio. Que cardio é coisa de mulherzinha. Faz no máximo uma bicicleta. Se for na esteira, é só correndo. Não pode andar. Pois eu só faço andando e assistindo Death Note. É porque você é gay. Mas é hétero. Só corre acima de 7,5 quilômetros. Esses dias eu era muito sedentário. E eu comecei a me acostumar com ir assistindo a Nile, assistindo partida de LOL, assistindo um monte de coisa. Então aí que eu viajo assim, ó. E fiz que tô andando no Brás na V5. Não, você é gay, não conta. Ai, mas eu sou homem. Não, gente. Infelizmente, elíptico de homem é correr na esteira ou uma bicicletinha, né? Porque vocês não têm muito fôlego. Ah, eu falei. Mas trans, pô. Vocês estão parecendo uma gazela. Uma gazela só de trâns. Número 2, Mini Cooper. Um carro lindo, um carro chinoso, um carro chique. Esse carro parece uma barata. Como que é Mini Cooper? Ah, é aqueles carrinhos pequenininhos, assim, ó. Ai, é tão lindo! É carrinho que parece barata, não combina mesmo, não. Ai, mas esse carro parece que não sobe a Serra de Oreb. Entendeu? Esse carro aí... Gente, a Serra de Oreb é uma das maiores que tem no Brasil. Perigosa também. Com certeza que é uma das maiores do Brasil. É, é uma das mais perigosas. Já passou no Fantástico. Maiores mesmo? Sim, cara de tabaco. Eu tô te dizendo mora-ra-lai, eu tô dizendo a você. Você acha que o nome é Monte Oreb? Porque o quê? O monte. Um monte de serra que tem. E aí, esse carro... Eu não tô debatendo. Esse carro tem cara que não sobe essa serra. Se botar na segunda, ele enrocha assim, ó. Esse carro aí é só pra ir no salão de beleza e pegar os filhos na escola. Ele tem cara que é mais fraco que um... E levar o carro no pet shop, o cachorro no pet shop. Ele é mais fraco que aqueles carros que ficam dentro da Globo. Até pra dirigir o povo assim, é o mesmo motor que tem. Gente, eu amo o Mini Cooper, tá? Mas realmente, não é um carro de homem. Eu concordo, todo mundo concordou aqui. Sim. Número três, bodyboarding. O que você quer com isso? Você quer bater perninha, ficar com a bunda dura? Vamos remar. Ai, eu já não conheço. Amiga! Isso aí não é nem pra gay. Isso aí já é um acima. Não, bodyboarding é o quê? É surfar deitado? Ai, mas isso aí não é pra ninguém, né, gente? Vamos ser bem sinceros? Que? Bodyboarding? Que? Se você vai surfar, você surfa de verdade. Ficar deitadinho na prancha? Ah, por favor. Você está invisibilizando um esporte. Os bodyboarders, tô. Gente, você vai ser cancelado pela comunidade bodyboarding. Então, porque, nossa, vai levantar na prancha e surfar direito? Caramba. Eu, hein? Não apoia, tá, gente? É só... Quer ficar deitadinho? É. Deitadinho eu fico na minha cama. É só a box, não é a drag quem tá fazendo essa coisa. Eu acredito que é só a Olive. Você não consegue ficar em pé numa prancha? Número quatro. Concordo. Pijama. Gente, qual é a chance de você ir dormir com o homem e ele aparecer de pijama? Não importa se você tá indo de pijama. Eu não uso pijama também, não, assim. Não gosto. Eu gosto de ficar nu. É porque eu gosto quando é frio, né, gente? Quando tá frio. Mas aí, quando que tá frio? Quase nunca. Não, o frio em São Paulo não existe mais, assim. Tá um calor tão grande que nosso ar, nosso ar não é nem aqueles de parede, aqueles de chão que tá nas últimas. Ele só esfria na frente, assim, onde joga, ele só assopra. Complicado. Se eu botar pijama, eu morro. ...de sul com 10 graus. Ou numa estação de esqui. Homens dormem de samba canção. Nuz, mas de pijama. Pra começar, que o homem nem sente frio, que eles botam o ar-condicionado em 16. Dormem com uma samba canção e só um lençolzinho. Até um casco, né? Ah, então aparentemente eu sou homem. Porque, gente, eu não sinto frio. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, tá 15 graus, aí a gente vai deitar e chega no quarto. Quer ligar o ar, hein? Quer ligar? Não, eu ligo. Porque eu deito, eu sou o que deita de frente pro ar. Aí o que chega na hora e vê só o resto, porque eu sou a pessoa muito mais calorenta, gente. É, complicado também. Com três edredomos, entendeu? E aí eu dormo de cueca também, né? Tipo assim, eu de cueca, com ar-condicionado. Tá, bota a cobertinha, né? Mas, gente, fala comigo aqui, se vocês não preferem na hora de dormir quando você tá com o ar-condicionado ligado, você não quer que fique frio o suficiente pra você tá enroladinha, sim, cara? Não faz o mínimo sentido. Faz sim! Me ajude aí nos comentários. Você se enrola no calor? Enrolo, mas é porque eu fico com frio. No calor? Não, no calor não me enrola. Vamos de próximo. Parte 2 da Cui. Ela teve uns pontos aí, mas o primeiro dela eu achei meio assim... Achei umas coisas muito específicas que eu nunca ouvi falar. Coisas que são só pra mulheres gays. Parte 2. Um homem hétero não tem direito. Número 1. Malhar glúteo isolado na academia. Você vai ter um... Por que você quer malhar glúteo, cara? Você vai dar um bum? É bumbum guloso agora? Ah, é só se dar a bunda, se malha? Não pode, lógico. Pra que você quer ter uma bunda dura, uma bunda... Uma bunda burlita, torneada. Pra ficar exibindo pros seus amigos, seus brothers? Não é, né? Pros amigos héteros... Tem coisa de brincadeira de amigo hétero, que é ficar pegando no culo dos outros, batendo na bunda. É, eles adoram essas broderadas. É pra isso, eles malham pra... Gente, inclusive, eu nunca entendi esse negócio de homem hétero que adora ficar cutucando dos outros, tá? Sempre achei muito... Ai, mas é amizade... Pra quê? Pra que você quer ficar cutucando? Você quer descobrir se alguém gosta? Porque eu acho isso aí ridículo, tá? Se você quer mamar alguém, você pede logo. Deixa eu dar uma mamada em você. Você não fica cutucando, não. Um bumbum duro, sim. A mulherada gosta de uma bundinha de homem. Mas isso você vai conquistar no seu treino de perna. Num búlgaro, num stiff, num leg press bem feito. Olha que joaco. Não vai ser de quatro apoios. Levantando a perninha com caneleira. Puxando o cabinho, estendendo pra trás. Nessa mesma linha, aula de ginástica localizada. Gente, só para... Não, isso aí também não sei se é pra ninguém. Isso aí nem existe isso aí, gente. Ginástica? Ela tá inventando isso? Ela só tá inventando treinos aqui. Vamos ver. O Spin está no limite, né? Comentem aí, meninos, o que vocês acham. No outro vídeo teve gente que nem Spin deixou. Eu acho Spin é de boa. Spin é de bicicleta. Meu Deus. A foto tá no limite. Pode isso. Número três. Postar selfie sozinho. Gente, selfie. Tem um contexto, homem, né? Se você vai tirar uma selfie, você vai tirar uma selfie com uma galera, com a tua mãe, com a tua família. Pra postar uma selfie você sozinho no seu Instagram? Não preciso falar muito, gente. É esquisito. Não, essa aí eu não entendi. Às vezes tá... E tem o biscoito, às vezes a pessoa quer biscoitar, o que tá malhando. Esse eu não acho que tem a ver, não. Porque às vezes o cara precisa, né, ou biscoitar, ou mandar a foto de agora. Alimentar o feed. Como que ele vai mandar a foto de agora se ele não tirar a selfie? É. Só que aí tem as poses de homem, né? Que tem que ser uma coisa mais docente. Ele de baixo, assim, ó. Uma coisa assim, entendeu? Tem que ser mal tirada. Não pode ficar fotogênico, não. Se ficar fotogênico, ó, não dá. Signo. Também não precisa falar muito, né? Ai, não gosto de você porque você é diário. Ai, Mona, também não. Vamos ver se é que você vai assistir. E por fim, número quatro. Alergia. A gente nunca viu um homem ter alergia. Pra mim, alergia é uma doença, uma condição feminina. Ai, mano, vou tomar uma alegre aqui. Tô me encostando. E por hoje é só o like para a parte 3. Ai, tô com... Ai, tem alergia a gato. Vou tomar uma alegre. Tô morrendo. Gente, eu tô amando essa trend. Ressignificando muita coisa. Coisas que eu acho que deveriam ser só para mulheres. Parte 2. Em primeiro lugar, sentir frio. Por acaso, tu é um... É! Achei que faltou mencionar aí que gays podem. Sentir frio. Fresco pra ficar sentindo frio? Eu, hein? Na mesma linha de raciocínio das selfies no Instagram, vem aí postar dump no Instagram. Nunca vi um hétero postar dump. Nunca vi. A não ser quando é um hétero mais velho. Que aí ele posta, tipo assim, várias fotos do encontro familiar, do aniversário. Ou então um hétero que tá rodeado com muita gente LGBT. É, sim. Mas o hétero geralmente, tipo assim, foto da família. Foto várias fotos da família, sabe? Ah, uma só com o tio. Uma só com a avó e o avô. E tem que ser foto de corpo todo. É. A família que vai tirar, tira foto... Aí junta toda a família numa quina de mesa e vai tirar foto de corpo todo. Mas daí na hora de postar, corta tudo, assim. Fica tudo cortado nos pedaços, porque não consegue ajustar direito. Assim, tu fica fazendo uma curadoria das tuas fotos e vendo qual combina mais pra postar no Instagram. Não, e outra coisa, ficar postando foto de respiro. Respiro? É, tipo foto de paisagem, de comida, de prato, de comida, assim. No Instagram, não combina. O nome disso é foto de respiro? É. Quando você posta uma foto, assim, a estética. De onde você tirou essa expressão? Do TikTok. Sério? É. Eu fiquei, tipo, aí tira uma foto. É uma foto de respiro. Você posta uma selfie, aí uma foto de respiro, né? Ah! Uma paisagem, comida, aí outra selfie, entendeu? Homem, não. Gente, negócio de feed, assim, é só pra quem trabalha com isso. Quando a gente começou a trabalhar com o Instagram, ela falou, Ah, o feed tem que ser bonito. Quando ela viu, gente, olha. Nossa, é uma caçamba. Vai lá olhar. Tá, tá entretenimento. Mil coisas diferentes. Uma coisa que definitivamente deveria ser só pra mulher, sentar no sofazinho, quando tu vai naquele restaurante que tem, tipo, uma parte do sofá e uma parte de cadeira. Ai, como assim? Você quer conforto na hora de sentar? Não, 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 não. Gente... Só se tiver dois sofás, aí. Ah, tudo bem. Aqui, é quem chegar primeiro. É, mas a gente vê, assim, desesperada. Se dá, a gente senta os dois no sofá. Mas tem uns que, tipo, assim, é muito apertado o sofá e não cabe os dois. Aí é quem chega primeiro e o outro não vai fazer guerra pra constrangir, porque vai ficar... Nossa, você vai fazer questão, vai fazer eu me levantar. Aí a outra pessoa fala, assim... Não, não tem gosto mais. Eu que gosto mais também. Não, eu gosto mais. Não existe esse gosto mais. Não existe isso. Usar guarda-chuva. Acho que é auto-explicativo. Ter paladar infantil. E eu tenho... Eu até assisti um guarda-chuva, mas sumiu, aí nunca mais comprou. Sabe por que a gente não dá certo com guarda-chuva? A gente comprou um na 25 uma vez. Aí a gente foi no evento da Catarina Hiller. Larguei lá. Aí foi no... Na chapelaria. Chapelaria. Cheguei em casa, o negócio no bolso de fundo. Fui na chapelaria. Também foi 10 reais o guarda-chuva. O cara te fala porque eu tenho paladar infantil, mas eu sou mulher, então eu posso. Tipo assim, como assim, tu é um homem adulto e tu escolhe o que tu vai comer? Só come. Não, o homem tem que pegar o osso com a carne crua assim, ó. Comei. E comer o tutano. Não precisa nem cozinhar, entendeu? É igual o homem das cavernas. Desmaiar. Desmaiar. Eu nunca vi o homem hétero desmaiando também. É verdade. Eu nunca desmaiei. Eu também não. Nunca desmaiei. Eu morro de medo. Inclusive, meu medo maior de desmaio é isso. Não é o fato de eu apagar. Que desmaiar pelado aonde? Você lembra o que ela desmaiando esse dia no banheiro? É, por causa da pressão que baixou. Gente, tava no banheiro e aí o chuveiro tava no máximo, assim. O Lorenzetti estourando, assim. Tava friozinho. E fechando, assim. Fechado o chuveiro, fechado o box. Gente, teve uma hora que minha pressão baixou, assim, porque subiu um vapor. E eu ia cair no chão. Meu Deus, é verdade? Que é em pânico? Tem que cuidar, meninas. Eu tô amando essa trend. Eu amo que tem muitas coisas diferentes, assim. Tipo, no mundo. Ah, é tão absurdo. Não é meio... Coisas que eu acho que são só para as mulheres e não para os caras. Assisti televisão. Nossa, tá virando um negócio assim. Nossa, mas aí também não tô deixando os caras fazer mais nada, né? Se cai... Ó, e o pior que se cair na mão desses héteros que não entendem as coisas, eles vão falar Nossa, que absurdo. Sociedade do lacre não quer que a gente faça mais nada. Ah, mas assistir... Onde que ele vai assistir o Fute? Se não na televisão? Tem que ser no celular. Eu acho que sua mãe queria que você fosse menina. Sinta de segurança. Tipo, eu pensei que você fosse... Vou dirigir. Você não é? Tá. Óculos de grau. O que você precisa olhar, hein? E por último, dor de estômago. Me lembra o seu gênero. Ai, gente. Essa aqui despirocou. Essa aqui tá maluca, gente. Ela é hoje. Quero nem saber, entendeu? Não, não tenho nem o que dizer. A seleção tava muito boa. Essa querida aqui, ela só escolheu quatro coisas. Ela pegou coisas assim, ó. Porque não faz sentido nem isso. Vem na cabeça dela, ela diz Ai, acho que isso aqui bota também, cabe. Você não se garante no volante, não vai usar cintinho de segurança, porra. Ai, eu me sujo. Pode dizer que na minha cabeça só faz sentido as mulheres fazerem. Então assim, eu só acho normal quando mulheres e agregados fazem essas coisas. Ah, o que é... E um agregado? Mulheres e agregados. Mulheres, as gays e os pais de pets. Por que os pais de pets? Mas gays e pais de pets é... São quase a minha. É porque os pais de pets são homens fofinhos. Eles são os caras à parte. Eles têm o próprio mundinho deles. Então eu não vou colocar eles... Ô mulher... Gay ou bi, né? Ô mulher... Nossa gaysinho! Nossa gaysinho ali! Não, mas tem homem hétero, pai de pets, só que sim, nem todos são fofinhos. Primeira coisa, letra minúscula. Por que uma pessoa sem ser uma mulher? Porque mulher faz isso porque mulher gosta da estética da letra minúscula. Por que um cara ligaria... Eu gosto da estética da letra minúscula também. Só digito com letra minúscula. É que nós da geração Z, né? A gente tem esse apreço à estética. Eu acho que quando você tá ali na beira de um e de outro, aí quando calha, você é geração Z e quando calha, você é millennial, né? Eu sou geração Z. Ele é você, ele não. Aqui afirmando de vez. Como que eu não afirmei que eu sou geração Z? Direto. Você fala, ai, eu sou zilênio. Ah, eu sou zilênio. Não, não existe isso. Você é geração Z ou você é millennial? Z. Z. A partir de 96 a Z. Tá bom. Tá mais pra... Uá, já começou de novo. Um cara hétero, ele tá assim, sempre com pressa. Ele não vai ligar pra estética de nada. Nem de Instagram, que é o meu próximo tópico. Ligar pra estética do Instagram. Tipo assim, é... Destaque. Tem destaque todo organizadinho. Tipo assim, é... Bota foto, uma combina... Destaques. Eu vou dizer uma polêmica aqui agora. Destaques? O que você quer destacar aí? Vou dizer uma polêmica, gente. Eu tenho medo de pessoas que agem como blogueiras. Se a intenção delas não é, tipo assim... Tipo assim, ai, minha intenção não é trabalhar. Não quero crescer, não quero trabalhar com internet, não quero fazer nada. Mas ela... Oi, meninas! Bom dia, lalala. Tipo assim, eu fico um pouco assustada. As pessoas não querem, realmente? Não, mas tem gente que você vê que não quer, porque não trabalha, não produz um conteúdo. Ela só quer causar nos stories. É que tem gente que quer ter um lifestyle. Então! Ela quer ficar mostrando a rotina dela. Só nos stories, é tipo assim... Às vezes ela já é rica, ela quer ficar mostrando a rotina dela, entendeu? Ela não produz nada nos stories, no Instagram, pras redes, não produz nada. Mas nos stories eu já vi tipo, ai, esse creme que indiquei... Ela quer ser socialite. Então, tipo... Ela não quer criar conteúdo, ela quer ser socialite. Ela quer viver a vida de luxo dela e as pessoas ficarem assistindo. Ai, esse shampoo que eu indiquei nos stories, eu falei, amiga... Ah, mas tem muitas influências grandes aí que são assim. Não cria conteúdo nenhum, é só... Ai... É só mostrando a vida. Mas é porque a pessoa já é grande, as pessoas acompanham pra ver o lifestyle. Mas quando você... Geralmente é quando a pessoa é muito rica, que ela tem coisas absurdas, coisas muito caras, que você não tem acesso. Ai, você fica ali almejando aquela vida da pessoa, né? Mas... Todo mundo tem destaque, mas eu tô falando, sabe? Mulher, ela gosta de deixar o destaque bonitinho. Tipo assim, bota os nomes bonitinhos, bota as capas, uma combinando com a outra. Um cara que faz isso, que assim, organiza tanto... É a caveira, aí é o símbolo do pop, o outro... Ai, eu devia organizar nossos destaques do Insta. Sabia que eu olhei ontem, tem looks e... Ai, eu li, então tá na zona. Um looks e outra coisa. Qual que é? Tá na zona aqui. Mutações e looks. É. Sabe, tipo assim, realmente liga muito. Eu quase não vejo. Por isso que eu vou estranhar se eu ver alguma vez. Porque quase sempre o perfil de um homem anterior é, tipo assim, várias fotos jogadas, ele bota um destaque ali, outro aqui, tem dois, três destaques. Dá simplesmente o nome daquele destaque é. Se a foto é dele ou o nome do destaque é eu. Se a foto é da namorada, o nome do destaque é ela. Se é na academia, é um lookzinho. É um emoji. Geralmente é só emojis. A namorada é o coração, ele é o menininho e o muque. É, provavelmente tem só esses três. Não tem um nome bonitinho, tipo assim, myself, my love. E não tem aquela capa bonitinha organizada, entendeu? Ah, mas ficar voçando fotinho de comida também não pode, não. Não pode, gente. Só se for um churrasco, tipo assim, a churrasqueira. Que mais? Que é comida as viris. Com os pássacos, o meu churrasco. É, churrasco. Não, sushi não. Sushi é coisa de mulheres e gays. É, com certeza. O homem come no máximo temaki, que é mais grosseiro, entendeu? Mais bruto. Outra coisa que é só de mulheres e gays é lettering. O jeito de escrever bonitinho no caderno. O homem é letra de forma. Não vem com letrinha cursiva, fazendo o H todo assim, não. Tem que ser letra de forma. Nossa, descobri que você é homem nesse vídeo. Que você é o garrancheira. A Oliver é a garrancheira pura, gente. Não, minha letra de forma é bonita. A cursiva é... Não existe letra de forma ser bonita. A letra de forma é padronizada. Não é, não. É igual a fonte de um computador. Não é, não. Tem mil fontes no computador. Por que a letra tem que ser igual? Times New Roman. Ah, a minha letra é Times New Roman. Não, a minha é outra. Quando podia ser papiros, sabe? Nossa, papiros é tão feio. Ó, agora temos o homem aqui discutindo. E eu espero que ele fique no canto dele nesse vídeo. Deixa eu falar. Não devia estar criando TikTok, não. Porque o homem não pode fazer TikTok. É, não tem lifestyle, não. Lifestyle é coisa de mulheres e gays. É, nem vem. Ah, eu quero mostrar a minha rotina. Que rotina? Ir pro futebol e trabalhar? Ninguém quer saber. É, não vai ter uma rotina de skincare. Que interesse, tem nisso. Não vai ter uma maquiagem. Homem fazer skincare também não dá. Não faz. Não, tem que ser aquela cara grosseira mesmo. Maquiagem? Não faz. O pior que dá raiva às vezes é o homem que, tipo, lava com água do cu. E a cara é belíssima. Sem nenhum espinho. A pessoa passa um monte de produto e a cara é toda fria. Aí começa lá. Ai, é o produto que... É o sabonete de cu. Gente, a pessoa passa um monte no cu, depois limpa o rosto e o rosto limpíssimo. O pior que é, gente. O que eu acho que só a mulher deve fazer. Pelo menos no meu caso. A primeira coisa é comida. Comida pode falar o que... Ah, mas aí... O quê? Você tá maluco? Eu acho que ele levou a frente e por um outro lado. Machista! Você tá louca, garota. Não, eu já vou ficar revoltado com esse vídeo. Vamos ver os absurdos. Se quiser, mas não tem como a comida do homem ser melhor que a comida da mulher. É praticamente impossível, na minha opinião. Isso aí eles fazem só pra não poder cozinhar. Igual eu falei no último vídeo, você faz ruim. Eles falam isso só pra não poder cozinhar. Eu sei bem. Ó, tá, tá, faz. Gente, você tá te vendo? Ah, a sua comida é bem melhor que a minha. É só pra não ter que cozinhar. Ai, mas é verdade. Você fez gastronomia, né? Não é qualquer coisa. Eu não sou fresca, não. Ah, mas... É, mas todo casal que eu conheço, eu não conheço ninguém que... O homem cozinha melhor que a mulher. Só que assim, desse lado, eu acho que ele falou no sentido, tipo assim, que a mulher cozinha melhor que o homem. Não que a mulher que tem que fazer a cozinhar. Perder, mas é por fato patriarcado. Patriarcado que fez isso. Forçou as mulheres a cozinhar desde criança. E onde que tá esse patriarcado? Pro homem, não. Aí, lógico que quem cozinha desde criança vai aprender a cozinhar melhor. Olha que lado. Quem é obrigado a cozinhar, vai cozinhar melhor. Eu não fui obrigado a cozinhar, porque, né, eu era homem. Eu era homem. Até sei fazer algumas coisas ali. Miojo. Miojo, ovo frito, o básico. Você nem sabe fazer ovo frito. Mas não tem como. Claro que sei, velho. Comida tem que ser a mulher. A coisa é lavar a roupa. Ah, que dificuldade. Quegado nesse vídeo. Botar a roupa na máquina, botar o sabão e ligar. Já tô contra totalmente esse vídeo. Não, eu nem terminei aqui. Eu não quero mais assistir, porque ele não entendeu como que é pra fazer a trend, entendeu? Ele do nada trouxe aqui um patriarcado pro vídeo. Sendo que a gente que tava empoderado, nós gays e mulheres, estávamos empoderados. Quando ele travou a barriga, tá destruindo tudo. O homem cis hétero vem pra acabar com a graça da trend. E lembrar a gente que o patriarcado existe. Não gostei, não quero mais. Não, e vai tá a cara dele, vai tá com blur sim. Deixa eu saber mais qual o absurdo ele vai falar o próximo. Na minha opinião, tem que ser a minha mulher fazer. Porque eu não vou saber qual a cor que pode misturar com qual roupa. Qual o tecido que pode secar um pouco. É porque você é burro. Você é burro, joga no Google. Qual que é a dificuldade de jogar no Google? Tipo assim, como lavar roupa? Como separar cores da roupa? Ele vai te responder. Se você não sabe, porque você não quer saber. Eu, hein? Eu não sei mexer na máquina. Vai começar. A máquina aqui de casa tem um milhão de botões. Eu não sei fazer nada ali. Gente, chega. Chega, chega, chega. Não, por favor. O homem mostrando que ele é uma porta. Que ele não é capaz de fazer nada dentro de casa. Que tudo a mulher tem que fazer. Ele não entendeu a trend. Vamos pro próximo. Passada, nossa. Eu não esperava essa. No meio do vídeo. O homem vindo pra estragar a experiência. Eu tava me divertindo aí e passei raiva. Coisas que eu acho que são só pras mulheres, não pros caras. Têm 15 anos. Só pra mulher. O homem morre com 14. Um dia antes se moeu. É, pressão baixa é óbvio. Conversar com os amigos com mensagem de texto. Passar com pressão alta. Pressão baixa, não. Trocar mensagem com os amigos. O homem é que ele não conversa com um amigo com mensagem de texto. Tipo, zabafa. Nunca, né? Não, desabafar não. Mas, tipo assim, conversar merda. Deve conversar. Tipo, você não tem emprego. E a própria foto de tela no celular. Se tiver, vai ser ele montado num cavalo. Vai ser ele numa cerca de uma fazenda. E num carro. Num carro. Num carro que achou na rua. Ai, viola imune. Tudo com uma lamborghini. É. Ai, gente. Por Deus. Olha que tem várias coisas. Primeira coisa que eu coloquei aqui foi All Star. Tirando a exceção da academia. E mesmo assim, eu ainda olho assim na academia. Eu fico tipo... Quem que é usar All Star na academia? Eu já usei, mas hoje em dia eu tenho o tênis apropriado. Mas mesmo assim, homem usar All Star na academia. Vai comprar um Mizuno. Vai comprar um Olímpico. Um Nike, um Puma. Pelo amor de Deus. Ah, mas pior que dependendo do Nike e Puma. Pode ser bem... Tem uns bem bonitinhos também. Pô, o que é All Star. Inclusive, vai ficar aqui uma reclamação pra esse povo dessas marcas de tênis. Gente, façam os números femininos. Pelo amor de Deus, até o 42, pelo menos. No mínimo. Gente, quando a gente vai comprar tênis, tem uns rosa com roxo, assim, belíssimo. Aí vai até o 39. Não vai nem até o 40. Gente, pela hoste é consagrada. Cara, compra um Vans. Tipo, é o All Star. Gente, Vans e All Star é parecidíssimo. É, eu acho. Tem uns Vans que homem pode usar. Tipo, aqueles bem skater, assim. Muito bem. Agora, aquele Vans tradicionalzinho, assim, que é delicado, não. Outra coisa que foi feito pra menina. Sabe qual é o tênis de homem hétero? Aquele branco. Que viralizou bem na época do Justin Bieber. Que era um branco. Não sei se é Nike. Qual que é? É um branco redondinho. Que aponta, parece aquela... Ah, o Adidas Superstar. Acho que é. Que parece aquelas capelas romanas. É. Que é assim, não. Eu já tive. E tal. Tipo, isso é cara de homem hétero, esse sapato. Eu acho que efeito é apenas pra menina, gente. Eu nunca vi homem hétero usando efeito nos estilos. Ah, por que você ia colocar Paris na sua cara? Pra dar uma disfarçada nas manchas? E eu falo... Agora, eu não sou muito de usar filtro também. E eu vi o povo falando de Paris. Gente, eu fui passar o Paris numa foto minha. Gente, pelo amor de Deus. Porra tudo, né, menino? Só um efeitinho. Nada demais. O homem tem que ter aquela cara de homem, máscula. Não pode tirar as manchas, não. Tem aquelas bonecas. É. Daqui a pouco vai estar querendo colocar preenchimento no lábio. Vai ter que querer colocar botox. Será que tem algum homem hétero que fez preenchimento lábio? Com certeza. Absurdo, né? Não tem aquele ator lá? Que ficou... Mas vem, a pilaria foi a amonização facial quando o homem já tem 70 anos. Então. Ele não é hétero? Sei lá. Deve ser. Deve ser. Tá vendo que tem? Ah, mas não pode. Você acha que esses sertanejos, eles chegam nos 60, 70 com a cara lisinha? É o quê? Cheia de preenchimento. Sabonete de cu. Sabonete de cu. Fiz com um amigo meu e fez. Mas o homem tem que ser feio? Gente, o homem tem que ser feio. Se o homem é feio, ele tem que ser feio. Efeito é apenas pra menina. Na minha cabeça, efeito é só pra menina. Quer ser bonito, nasce de novo, né? Na minha cabeça, homem não entra na Shein. Homem não tem Shein baixado. Sim. É verdade. Gente, o pior que é assim. A gente só compra coisa na Shein de drag. Tem umas roupas masculinas bonitinhas. Mas todas as nossas compras da Shein são roupas de drag, gente. O homem tem que ir lá na Polo Air comprar, entendeu? Na Centauro, comprar blusa de time. Na Taco. Na Taco. Blusa básica na Taco. Na Colombo, pra comprar camisa social. É isso, entendeu? Como é aquela do jacaré? Lacoste. Lacoste. Pra quem tiver um poder aquisitivo maior, vai na Lacoste. Ou não, gente. Na 25 também tem. Na 25 também tem as Lacostinhas de 10 reais. Ou comprar as falsas. Shein, é muito um site pra menina. Assim como eu acho que eu amo... Uai, você quer ficar comprando calça estilizada? Calça rasgadinha? Por favor. Vai comprar uma calça de homem? Liza, reta. Como que é calça de homem? Jeans escuros, sem lavagem, sem rasgo. Que embaixo abre, não aperta skinny, não. Tá louca? É calça larga. É boca de sino. Quase uma boca de sino. De tão larga que tem que ser a calça. Sobrando. Então é uma coisa muito basicona. Não tem frufru. É um site assim, sabe? Ela falou que... Não, gente. A gente compra muita coisa na Amazon também de frufruzenta, tá? Tipo assim, se você procurar direitinho também... Esses dias eu comprei meia calça de drag na Amazon, gente. Tá doida? Mas eu acho que a Amazon talvez ache mais coisas, assim... Mais máscara. É porque tem mais coisas no geral. A Shein é mais roupa, acessório. Gente, essas trendezinhas de TikTok. Tipo... Fazer trend de TikTok. Coisas que fazem ser... Eu ser eu. É. E o cara faz isso? Eu acho assim... Pesquisa direitinho. Pesquisa bem. Coisas que são apenas pra meninos e gays. Um homem ir fazer, não combina. Vocês já viram, né? O que foi tentar fazer ali... Ele... É! Fez errado! Abriu as portas do machismo pra gente. É coisa de menina. Mesma energia do Fora Dump. Mesma energia. Somente uma menina vai parar a vida dela pra ir lá, escolher a sua tia bonitinha, escrever... Meu café, meu cachorro... Tipo, é coisa de menina. Não julgando. Você pode fazer a sua trend, mas na minha opinião, eu acho que é coisa de menina. Não julgando. Esse aqui... Há grandes exceções, tá? A blusa cacharrel. Que blusa que é essa? Pesquisa. Girl... Blusa cacharrel. Tem umas coisas que são muito específicas. Ah, aquela de gola alta. Nossa, gente, qual a dificuldade de falar blusa gola alta, pelo amor de Deus. Cacharrel. Tá. Em sua grande maioria, nem sempre uma blusa cacharrel, mas sempre uma blusa cacharrel. É tipo a sinergia, sabe? Eu acho que blusa cacharrel é uma coisa muito, tipo... É porque fica naquele língua estiloso e menina. Ai, gente, eu não... Igual do filme. Não, então Steve Jobs. É, Steve Jobs. E esse aqui eu não ia nem colocar, porque eu pensei, não... Nenhum homem ousa fazer foto no 0,5. Porém, eu vi recentemente, lá na outra rede, um rapaz postando. Eu pensei assim, não, só quem posta isso aqui é quem é assumido. Mas quem não é assumido também posta. Quem é assumido é ótimo de gay, urbada. Mas 0,5 também não é todo mundo que pode, não. Entendeu? 0,5 é um humor mais refinado, é um público mais selecionado. Mas eu acho até enganado. É uma galera com um senso estético diferenciado, assim. Eu acho que você tá enganado. Às vezes a pessoa... Mas você tá falando daquele 0,5, aquela foto de perto? É, é. Não, às vezes a pessoa quer botar 0,5 pra pegar o ambiente todo. Pra pegar mais do paisagem. Gente, tem uma coisa, tem uma história. Se eu achar, se ela deixar, eu vou botar aqui também. A gente vai, quando manhã tá aqui, a gente vai muito em museu. E a gente foi no Cata Vento. Cata Vento, aquele museu? Não, Pinacoteca. Pinacoteca. A gente foi na Pinacoteca. E lá na Pinacoteca tem umas coisas bonitas. E tinha um negócio de teto, que, tipo assim, manhã, ai, tirou a foto minha. E não tinha como pegar ela, o teto, eu botei no 0,5 e pegou tudo. Quando eu tirei a foto, manhã ficou com as pernas. E eu achando que tava bafando. Olha aqui. Então tem gente que usa o 0,5 pra pegar tudo. É porque o 0,5 deforma e fica engraçado. Então você tem que ter um humor requintado pra tirar fotos assim. Eu vou botar aqui a dela, da Pinacoteca, com as pernas, parece que perde de pau. Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham se identificado. Não esqueçam de marcar aí nos comentários quais dessas coisas você faz. Quero saber quem que foi, quem que tabelou tudo aqui. O pior é que tudo que o povo falou, menos o menino, eu, né, tô marcando. Eu concordo, assina aí embaixo. Deixa seu like antes de sair do vídeo. Até o próximo. Um beijo. Bye. Tchau.